Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nas sessões plenárias, os vereadores aprovaram a inclusão de duas semanas oficiais no calendário do município. São elas a Semana Municipal da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, a ser realizada na primeira semana de novembro e a Semana Municipal do Surdo, que deve acontecer no mês de setembro. Outro projeto aprovado pelos parlamentares dá nome a um espaço público localizado no centro da cidade. Ficou denominado De Largo Darcy Pereira da Paixão, o espaço tradicionalista localizado na Avenida Itaimbé, entre as ruas Silva Jardim e Comissário Justo. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu a procuradora-geral do município, Rossana Boeira. Na ocasião, a procuradora informou aos vereadores que a judicialização da saúde em Santa Maria reduziu em 80%, se comparada ao ano passado. A Comissão Especial, constituída para fiscalizar a utilização dos R$ 78 milhões contraídos junto à Caixa para a melhoria das vias e estradas do município, realizou visitas a ruas da cidade. Na ocasião, os parlamentares visitaram a Vila Calduro e o bairro Juscelino Kubitschek. Nas próximas semanas, a Comissão deve seguir a fiscalização no bairro São José e nos distritos Arroio Grande e Santa Flora. A Comissão Especial, que analisa o projeto de lei que regulamenta o regime especial de trabalho nas escolas de ensino fundamental com classes de educação infantil e turno integral, realizou audiência pública para debater a matéria. Durante a Assembleia, todos os presentes que se manifestaram afirmaram ser favoráveis ao projeto. A Comissão de Educação promoveu o primeiro Congresso Regional da Educação, Paz na Escola, uma lição para todos, no dia 28. O evento teve por objetivo tentar minimizar os problemas relacionados à violência e proporcionar uma cultura de paz nas instituições de ensino e contou com palestras de profissionais da área da educação e da segurança pública. A Comissão de Direitos Humanos promoveu reunião pública para debater a situação dos moradores de rua de Santa Maria. Foram abordados entre os participantes a situação da casa de passagem, a reabertura do restaurante popular e a readequação do acolhimento em saúde para a população em situação de rua. A presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, entregou o certificado de conclusão do estágio probatório a 10 servidores do quadro. Após terem sido avaliados por três anos, agora eles passam a fazer parte do quadro efetivo de servidores da Casa Legislativa. O projeto Construindo Cidadania levou à exposição itinerante a Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Servidores do setor de Relações Públicas, da Diretoria Legislativa, da Procuradoria Jurídica, do Arquivo Geral e do Gerenciamento do Serviço de Informação ao Cidadão, explicaram aos estudantes sobre os processos e a rotina da Câmara de Vereadores. Veja essas e outras notícias no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.